É claro para todos nós que o batismo não salva, é claro para todos nós que nós, como batistas, temos o batismo como uma ordenança, temos o batismo como aquilo que Deus deixou, o que é que fala lá em Mateus 28, 19 a 20? A própria palavra que vem do grego, o baptizo, ela significa em si, a etimologia dela é imersão. Então é esse um dos motivos, ou esse é o motivo por que a gente batiza por imersão, por isso o descer as águas. Além de toda uma simbologia que você vê, o fato de você imergir, o fato dali você levantar, então tem toda essa simbologia, além do que a própria palavra significa do batismo. Então, qual é a principal porta de entrada para uma igreja batista? Batismo.